Olha só, o corpo de bombeiros continua as buscas pela criança de 7 anos e 8 meses, de 1 ano e 8 meses, não é isso pessoal? Volta aí pra mim, de 1 ano e 8 meses, não é isso? 1 ano e 8 meses, antes de ninguém falar nada comigo, que desapareceu em Silvianópolis. Segundo a polícia, o pai pegou a criança com a mãe e ela não foi mais vista. A PM vai falar sobre esse caso, tá lembrado que eu mostrei ontem aqui dentro do alerta? Olha só, o homem não aceitava o fim do relacionamento, aí supostamente a informação da polícia é que ele teria pego a criança e pulado dentro do rio com a criança. O sapatinho da criança foi encontrado ao lado da margem do rio e até que isso seja comprovado mesmo, é tudo suspeito. Agora, ele morreu, o corpo do homem foi encontrado. Então você vai ver comigo agora, põe no ar, Cláudio. Os bombeiros retomaram as buscas na manhã de hoje pela criança de 1 ano e 9 meses que está desaparecida na zona rural de Silvianópolis. Segundo os bombeiros, a chuva e a forte correnteza do rio Sapucaí dificultam os trabalhos dos militares, mas as buscas vão continuar até que a criança seja encontrada. Segundo as informações da polícia militar, o pai da criança teria pegado a menina e levado para ver a avó em Silvianópolis. Só que ele não retornou mais para casa. Ele teria feito isso depois de discutir com a mãe da criança, segundo as informações da polícia militar. Ainda segundo a polícia, a suspeita é que ele tenha jogado a criança no rio. O corpo do pai da menina foi encontrado às margens do rio Sapucaí. O tenente Miranda falou sobre o caso. A polícia militar deslocou-se até os possíveis endereços do autor em Silvianópolis e não o encontrou. E por volta das 14 horas recebendo obrigações de que os funcionários da prefeitura haviam encontrado um corpo pendurado por uma corda na zona rural, entre Silvianópolis e Cariaçu. Ao chegar no local, foi confirmado que o corpo seria de um alas e sua filha não estava lá. Alguns objetos pessoais da criança foram encontrados, como sua sandália e sua cadeirinha. Os bombeiros estão realizando buscas no local para verificar se encontram a criança. Os bombeiros estão realizando buscas no local para verificar se encontram a criança.